Deputado Pereira Coutinho. Senhor Chefe-Executivo, caros colegas, Senhor Chefe-Executivo, como se vai garantir a eficácia dos mecanismos de controle à implementação das políticas governativas com vista à otimização dos resultados? A nosso ver, achamos que o Governo precisa prestar atenção às seguintes questões. Primeiro, planear e ajustar rapidamente a estrutura econômica, analisando a viabilidade de apoiar tecnologicamente as PMEs com vista a elevar a competitividade e o rendimento. Dois, reformar e simplificar a máquina administrativa, eliminando a superposição de funções e competências, tendo em vista melhorar a eficiência administrativa. Terceiro, promover as necessárias reformas legislativas e analisar a expansão no âmbito do desenvolvimento da Grande Bahia e, sob o princípio, um país, dois sistemas, para encontrar alternativas ao uso adequado dos seus sistemas legais, facilitando a movimentação das pessoas e dos bens. Quarto, os apoios sociais não devem ser reduzidos, mantendo-os às classes mais vulneráveis, com vista ao seu bem-estar e à qualidade das suas vidas. Quinto, reduzir gastos supérfluos nos serviços públicos, centralizando a necessidade da impressão gráfica, a publicidade dos documentos e evitar, como aconteceu nos últimos cinco anos, quando cerca de 10 mil milhões do erário público foram gastos na aquisição de relatórios e trabalhos de consultadoria. Assim, senhor chefe executivo, qual é a sua opinião sobre estas recomendações, nomeadamente quais os padrões de avaliação científica de curto, médio e longo prazo que serão utilizados e quais os modelos de análise de prós e contras face à sua implementação? Muito obrigado. A palavra do senhor chefe executivo. Obrigado, senhor deputado José Pereira Routinho. Quanto à reconversão das pequenas e médias empresas, nós temos que investir mais ainda em termos de trabalho. Neste momento, ainda não temos uma fórmula muito eficaz para essa reconversão das PMEs para uma indústria de carisma mais tecnológica. Para a utilização da tecnologia, sim, isso é viável, mas a conversão do nosso tecido empresarial assente em PMEs num setor mais tecnológico, isso já se revela mais difícil. Neste momento, o que nós temos em termos de PMEs? Há certa dificuldade em fazer essa reconversão. Talvez podemos pensar no trabalho de embalagem, na abertura de mercados online. Talvez podemos seguir esse rumo. Mas agora, toda a estrutura de PMEs e a sua reconversão será mais difícil. Esperamos que os nossos jovens, depois de aprenderem mais no exterior, talvez, quando regressarem a Macau, os nossos jovens que estudarem, concluírem seus estudos em Macau, podem contribuir, não, se eu contribuito para esse fim. Porque muitas das empresas também têm que pensar na componente tecnológica para a sua reconversão. Mas, neste momento, não todas as PMEs que o Macau tem vão poder fazer essa reconversão. nós temos que procurar reduzir as suas pressões que eles sentem em termos de carência de pessoal e, por isso, fazer mais desse sentido. Quanto à reforma administrativa, estamos, neste momento, a fazer esse trabalho. Como já tem conhecimento, já iniciamos um processo de fusão de serviços. E outras questões que nós vemos agora, temos que, primeiro, identificar, fazer uma avaliação, um balanço desse trabalho de reestruturação. Então, é que nós vamos prosseguir mais, ir mais além. Não vamos fazer uma reestruturação por reestruturar. Quando há um trabalho que tem que ser decidido, uma decisão que pode ser tomada por um diretor de serviço, não deve haver um passar de responsabilidades entre diferentes direções de serviços. Quanto à questão sobre a Grande Bahia, como referi a pouco, só podemos fazer mais ou ter uma ideia mais concretizada depois de ter sido aprovada a nossa ideia de uma zona de cooperação aprofundada, Grande Bahia e Hangxin. Nós temos também que alterar os nossos regimes, que é próprio da Macau e também o regime do interior da China. Nós não podemos exigir que os outros se acomodem ao nosso regime. E, por outro lado, também não vamos reduzir as medidas de benefício para a nossa população. E essa redução, talvez, neste momento, nós não podemos atribuir o Fundo de Previdência Central. Mas, disso, por causa da legislação que nós temos. E nós temos que seguir todo o regime que nós temos estabelecido para esse fim. Só depois de termos um saldo orçamental é que nós podemos fazer esse trabalho de atribuição de uma verba. Agora, se nós temos que alterar o que está estabelecido na lei, temos que ver. Isto não é uma questão de requerer uma autorização para mobilizar uma verba para atribuição. Não é uma coisa tão simples como isso. Nós temos já um regime jurídico já previsto nesse âmbito. e, assim, nós esperamos contar com a compreensão de toda a população pelo fato de nós não podermos agora atribuir essa verba. Nós temos que estar a seguir esse regime. Mas, se acharem que nós temos que alterar o regime, temos que discutir. Agora, quando é atribuído 10 mil patacas, este momento é uma medida política. Não implica qualquer alteração do regime. Mas, agora, se todos acharem que depois de nós esgotarmos os recursos financeiros que nós temos, ainda temos que fazer essa atribuição. Assim, temos que ver como é que nós podemos conseguir isso. Mesmo agora, na Europa e nos Estados Unidos, também tem que recorrer a dívidas, a contração de dívidas, para poder dar continuidade a certas medidas de apoio à população. Mas, no nosso caso, quando nós temos saldo positivo, nós vamos poder atribuir essas verbas para benefício à população. Do ponto de vista de medidas de benefício para a população, nós não cortamos aquilo que nós temos dado seguimento, o continuidade do passado até agora. E, só aqui, há 300 e tal mil pessoas, de uns milhares de milhões de patacas, que neste momento estão em causa. Mas, se nós quisermos continuar com essa medida, nós temos que equilibrar as contas públicas. Em relação às despesas necessárias da Administração Pública, este é um assunto que nós temos me dado atenção, e nós temos vindo a trabalhar. Também tenho dado instruções para os meus colegas da Administração Pública para não fazer tantas despesas em termos de impressão e tipográficas. Quando há, assim, produtos que têm que ser impressos, nós temos que acortelar se há necessidade para não haver despesismo. E, quanto aos estudos que têm sido encomendados, sim, no passado têm vindo a ser feitos muitos estudos. São estudos em que nós temos que basear para levar avante determinadas políticas. E, para isso, nós temos que evitar qualquer duplicação do trabalho de estudos. Com base nisso, nós podemos estabelecer um mecanismo de partilha de estudos. E os SAF, neste momento, já estão a deitar mãos no trabalho de criação de um mecanismo de partilha dos resultados de estudos de viabilização de determinadas políticas. E, quando há um serviço que quiser fazer um trabalho ou implementar uma política, vai, antes, procurar se há ou não os estudos que foram já feitos anteriormente. Isso para, por um lado, reduzir as despesas e, por outro lado, ganhar tempo, porque já não tem que gastar o tempo necessário para a realização dos estudos. Porque os resultados já estão feitos, já estão feitos os estudos, e, assim, podemos encurtar todo o tempo e o processo. Portanto, estas são medidas de curto e médio prazo. E, a longo prazo, como nós sabemos, nós temos que proceder à contenção das despesas. Não é porque, antes do futuro, viermos a ter mais receitas, só podemos gastar ao desbarato. E, por isso, nós temos que nos pautarmos sempre por esse princípio de contenção das despesas. Deputada Leitão.